Fala gurizada, vamos ver aqui que horas são cinco e trinta e nove. Partiu Rio de Janeiro. Onde a gente está indo, amor? Rio de Janeiro. O que a gente vai fazer lá, amor? Surpresa, quando a gente chegar lá a gente conta. Tá certo. Vamos passando pela cidade Aparecida. Estamos passando por Aparecida, vamos visitar um amigo nosso e fazer uma nova aquisição para a oficina. E a composa firme e forte em Rio de Janeiro, né? A composa passeando mais um pouquinho. Olha ali, tem uns... O que? Ali em cima. Olha, tem um bondinho, cara. Ai, 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 ai. Um bondinho. É pra ir pro santuário. Ah, eu quero fazer isso. Olha lá em cima o santuário. Eu quero fazer isso. Ai, não sei se o som só vai dar pra vocês verem. Lá em cima o santuário Aparecida. E os bondinho. Vamos vinho, amor? Vamos. Fica bem pertinho. A gente pode, na volta, a gente pode subir ali. Né? Vamos tentar. A gente deve se derrubar. Ah, nega, tomando cafezinho na garrafa, né? E eu estou com uma Philips aqui, vamos fazer o quê? Vamos apertar os forros de porta da Kombi, que está tudo caindo, né? A gente andando aqui. Estamos em Queluz, né, nega? Isso. É, a gente está bem na divisa já de São Paulo com o Rio de Janeiro. E eu escutando aqui, né? Um tec, 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 tec. Mas o que que é isso, caralho? Eu vim ver aqui, ó. Som de porta tudo solto. Tudo solto. É, a Kombi está andando, gente. Pra caramba. Deixa eu apertar aqui também, peraí. Só um pouquinho. Peraí. Pronto. Tudo apertado. Manutenção em dia, né? Manutenção em dia. Mostra para todos ali a... O quê? Onde nós gostaríamos de tirar foto lá no Grau do Alemão. Só que nós somos só duas pessoas e não dá. Grau do Alemão? É, eu queria tirar foto de Frida. Eu queria tirar foto de Frida? Isso. Eu tenho a solução. Vamos tirar foto de Frida agora. Tcharam! É isso aí, turma. Tiramos a foto ali no Fritz e Frida também. Parando para aquele cafezinho de beira de estrada. Ao fundo temos um rio incrível aqui. Estamos em Queluz. Já estamos entrando em Rio de Janeiro. E logo, logo a gente vai estar lá na Penha. E a gente vai visitar um amigo meu, youtuber. Pegar o equipamento para a nova oficina. E voltar para São José dos Campos. Então, aguardem! Tchau! 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 Cheguei no Rio de Janeiro, organizada com voz, ó, firme e forte. A esposa está aqui, ó, show de bola. Deixa eu chavei essa porta aqui. Agora estamos no Rio, né? Deixa eu chavei aqui. Pronto. Nada contra o Rio de Janeiro, né? Mas eu quero mostrar para vocês como é que eu estou. Olha aqui. Quem aí conhece? R.D. Karen Fortes. Cheguei na R.D. Karen Fortes. Vamos ver se eu encontro o nosso amigo Anderson. Anderson Alves. Vamos continuar caminhando aqui atrás do ogro, né? O homem é grande pra caralho, velho. Bota lá, bota lá de ré pra mim aqui. E aí, como é que estão as coisas? E aí? Tudo certo? Chegou, né? Cheguei bem, né, cara? Mano, eu olho para esse homem aqui assim, ó, eu tenho que olhar para cima, cara. Se eu ficar uma hora conversando com ele, dá dor psicóloga. Já explicou que você está desde as 5 da manhã e chegou aqui meio-dia? Não, não expliquei isso aí. Não, eu mostrei no começo do vídeo. 20 para 6 da manhã, eu saí de lá. 20 para 6. Está show de bola. Olha aí, gente. Como ele estava ali na coberta, E aí chegamos para cá. Ah, isso é o de menos. Isso aí não estraga, não. Ah, porrada de lata tem isso aí. Eita, os correntes do zero. O correntes do zero está boa ainda. Conte-tec, conte-tec. É, os rolamentos já... É, os rolamentos só... Quando vieram, vieram... É quase certo que o rolamento tem que colocar. Já viu que você tem a porca da ponta de Chitacombo? Resumindo o problema. Não, é sério. Ali, olha. É a porca da ponta de Chitacombo. Estou com prática nisso, você não tem noção. Está resolvido. Agora está resolvido o problema. Eu só não sei onde está. Vou olhar. Só não sei onde está as tampinhas daqui. Isso é tudo lubrificado. É zero. É zero. É só desmontar e refazer. Aqui é um punho de moto novinho de novo. É. Isso aí é fácil. Não, e esse punho estragou porque ele tinha ficado na lateral em cima disso aqui. Depois a gente começou a mudar. Ah, isso aí é borracha. Só o chuveiro estraga tudo, né? Olha, eu filmando não sei o que lá, né? A gente conversando. É isso aí, tá? Joga ela pra cá. Joga ela pra cá pra chamar o maluco. Porque já botaram. Beleza, vamos lá. Vamos manobrar com borsa. Já carreguei tudo, não tem mais módulo nenhum. O pessoal já tá limpando tudo ali. Olha o programa aí. Cacete, cara. Eu tenho que botar a câmera lá em cima, olha. Eu já não... Abaixa aí. Vamos mostrar quando? Vamos mostrar quando. Vamos mostrar como é que ficou. Vamos ver se ele amarrou direito. Ah, amarriu lá, cara. Cai e não cai. Deus doido. Cai e não cai. Se cair eu vou escutar o balu na estrada. Olha, Anderson. Olha, olha a combina. Agora que eu sei o pneu novo, né? Deu. Não, os quatro são novinhos. Quatro pneuzinhos zero na combose, olha. Segurança é tudo, né? Tato no novo, spray novo, embreagem nova, tudo novo. É. Amarração. Vai dar certo. Importante é lá em cima. Mas aí. Negócio fechado. Agora é pagar o homem, né? Pegar a estrada, voltar pra São Paulo. E esperar a visita dele lá na oficina. Não, eu vou te falar, hein. De coração. Que dê muita alegria. Vai dar. Que me deu. Vai dar. O meu único problema aqui é porque eu medi errado. E a minha sorte é que ele mediu errado. Comprei dois elevadores pra ficar um do lado do outro. Achei que todos eram do mesmo tamanho, medido uma marca. E quando fui comprar essa aqui, não era. É. Acontece. Mas tá, é zero. Tem gente. Mostra aqui, ó. Escorreu a zero. Escorreu a zero ainda com marca, com tudo. Não usou. Show de bola. Eu vou pintar isso aí. De lá tá mais bonitinho. Que esse aqui, porque esse aqui ficou um tempo. Vou pintar esse elevador de preto. E vou botar na coluna, bai ou grão. Eu vou me despedindo do Anso aqui. Quem não conhece o canal do Anso, Anso Rdcar Imports, na Penha, na Rua Quito 383, né? Aprendeu, hein? É, viu? Pra chegar aqui no sufoco, né? Não tava com medo de você entrar na boa comunidade, mas chegou mesmo. Não, cara. Ó. Se isso aí, sei chegar. Ah, tudo certo. Tudo certo. Agora eu vou te falar aí. A Kombi já tem quantos mil quilômetros? Vamos lá. Na minha mão, sete mil. Vai deixar o número de dois quilômetros. Sete mil? Já roda sete mil quilômetros, claro? Já. Em dois meses. Em dois meses. Aí, turma. Motor Volkswagen, motor A, air cooler. Eu? Falei mal. O segredo do motor é quem faz. Isso aí. Não, já roda tudo isso, tem meus parabéns. Não, agora a gente olha a oficina do Anderson, ó. Volvo. Land Rover V8. O cara gosta de se envolver. Não, o cara gosta de se envolver. Vem cá. Vamos ver o pependente ali. É, 3.9. Gasolina. 3.9, gasolina, V8ão na pôr. Isso aqui é o cara que gosta de gastar uma gás, né? Ainda mais no Rio, cinco pau a gasolina? Cinco pau a gasolina. Tu tá louco. Você que tem que ver? Não. Tem que botar. Eu ia botar. Não. Jesus, cara. Não, o cara também não curte. Mas... Mas é bonito, né? Caralho. É bonito de ver. Bonito é o rompo. Eu gostei da altura. Gostou da altura? Tá, mas ele faz trilho com esse carro. Faz. Olha, essa capinha da DS, como é que faz pra ganhar uma capinha da DS dessa? www.ds.co.br É, vamos ver se o Alan da DS me dá uma capa dessa, né Alan? Porra, não me deu nada. Ah, vamos deixar um recado pra galera aí. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Vamos deixar um recado, galera. Assim, ó. Nós temos um amigo em comum que é o Silvio Carburador. Ele está fechando 100 mil inscritos aí nos próximos dias. Ah, é isso aí. Quem não conhece ele ainda, vai lá, se inscreve, vamos lá. Vamos deixar o velho ganhar a placa do 100K, né? Tá, tá lá. Já não tá nem dormindo mais. Tá nem dormindo mais. Tá com 99,500, não tá dormindo mais. Não dorme mais. Tá implorando, pedindo, pelo amor de Deus. Toda semana ele tá lá. Ajude o velho. Galera, cuida do Mirto. Eu tô mal. Então, vamos fazer ele ganhar a plaquinha do 100K antes dele partir dessa, né? Porque o velho já tá na nossa pindaiva dele. Se ele fizer 100K, ele já pode morrer em paz. Marro de coração. Vamos dar uma outra moral lá, pô. Rafael Tecnocar Schneider, lá de Colombo, corretiva. Anders Lopes, RDK Import. Rio de Janeiro. Hélio Victor Carburadores. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Marcão Mecânico também. São Fidelis. É, quase Espírito Santo. É, ele é mais Espírito Santo que Carioca. É, não podem falar que é Carioca. Ele é Espírito Santo. Não pode mais falar chato mesmo. Não, não. Se falar chato, tem que apanhar. Não, ele falou que era pra friar lá. Não. Tu é louco? Vamos dar mais 300K. É 300K para ir e 300K para voltar. Dá 1.200K. Não, tipo, não. Galera, a gente vai ficando por aqui. Agora eu vou pegar a estrada, seguir com a composa, eu e a nega. Né, nega? E ir lá, desmontar o elevador, pintar, ajeitar o prédio, abrir as portas e começar a trabalhar. E vejo vocês lá na nossa inauguração. Vamos acompanhar a volta, né? Vamos gravar mais um pouquinho. Chegando lá, a gente finaliza o vídeo. E na volta pra casa, chuva. Pegamos uma chuva e adivinha? Papel. Gente, quando você pegar seu carro e tiver um papelzinho de propaganda ali no Parabrisa, tire. Se não, quando começar a chover, acontece isso, ó. Rolou. Conta 150K de chegar em casa, a compra tá super bem, tá chovendo, nosso elevador tá ali em cima. Mas tem esse papel maldito agora no Parabrisa. O que é pra acabar? A gente vai ter que parar. Vamos achar o posto. Quando eu tirar o papel. Ali tinha o posto. Perdeu. Essa nega só dá risada de mim, né? Mas assim como a gente perdeu aquele posto ali, terá outro, né? Terá outro. E é isso aí, galera. Chegamos em casa. Vamos ver a hora. Olha aqui, tem umas notificações. Vamos ver a hora agora aqui. Tem umas notificações local. 21h39. Como vocês viram aí, a gente saiu antes das 6 horas da manhã. 700 km depois, estamos em casa. E o nosso elevador de oficina 9 está aqui, ó. Tá tudo aqui? Agora é botar a girafa pra cima. Ir lá pro novo galpão. Descarregar isso aqui tudo. Começar a limpar, ó lá. Deixar tudo zerado, né? Montar o elevador. Ver se tem que trocar rolamento. Pintar, lubrificar, instalar. Tudo tem que instalar. Montar a oficina. E a gente começar a atender todos vocês. Vocês estão vendo aí que eu tô bem cansado, né? Tô bem judiado, gente. É muita estrada, muita estrada. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto. Tira as suas dúvidas, comentários. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pra gente poder chegar a marca aí de 20 mil inscritos. Ultrapassando a marca de 10. Agora vamos pros 20, né? Vamos pros 20. Ó, conto com vocês. Eu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu preciso dormir. Tchau. Tchau.